Aqui estamos no fogão já com uma panela, uma colher de pau. A panela já está aquecida. E trouxemos também os 3 litros de óleo de fritura ou gordura. E o copo 200 ml de breu. Então vamos preparar. Vamos virar esse litro de óleo. Esse óleo, pessoal, já foi passado pela peneira. Já tirei toda a sujeirinha de resto de fritura dele. Então ele já está todo coado. O sabão fica bem limpinho. Então eu vou virar, por enquanto, só um litro de óleo. Podemos colocar o breu. A medida que o óleo vai se aquecendo, o breu vai se derretendo. Como ele fica? Tipo uma cera. Tchau. Tchau. Vamos lá. Olha como fica. Prontinho. Derretido todo o breu, podemos misturar os outros 2 litros de óleo usado. Vamos lá. Prontinho, já posso desligar o fogo. Esse óleo de fritura já pode ser usado no preparo de sabão. Prontinho. Prontinho. Prontinho.